Todo mundo sabe que travar zap virou uma cultura absurda na internet, tanto absurda quanto obscura. Muitas pessoas sofreram com isso, não sabem mais o que fazer depois de ter o zap travado. E as pessoas que travam o zap faz isso por puro ódio e diversão, mano, isso mesmo, as pessoas não têm coração. Não dá pra acreditar, né? Onde a humanidade foi parar, velho? Aonde? E sabe o que é pior? É que realmente, mano, travar zap é engraçado mesmo. Esses dias aí eu inventei de fazer um vídeo onde eu vazava meu número pra vocês poderem mandar mensagem no zap. E aconteceu inesperado, vocês nem acreditam, velho? Travaram meu zap, nossa, que coisa inesperada, né? Não é esperado que isso aconteça quando eu vazia meu número. Puxa vida, fui pego de surpresa. Na hora que eu olhei meu zap travado, falei assim Não é só, vê se pode. Vocês ficaram mandando um trilhão de mensagem assim, ó, várias mensagens bonitas com uns códigos japonês, malignos, do capiroto, que você não consegue entender direito, nem o celular consegue entender direito. Na hora que ele olha essa mensagem, fala assim, meu Deus, que mensagem bonita. E morre junto com você. Mas enquanto meu zap não era travado, consegui conversar um pouquinho com vocês, aí consegui conversar com algumas pessoas e a gente trocou umas ideias legais. Vamos ver as ideias que eu troquei bacana aí com as pessoas antes do meu celular morrer e do meu zap ser travado. Vai trocar de chip? Não vou, velho, eu confio. Vocês, mano, você acha que eu vou trocar de chip? Tô muito louco, mano. Tô mandando um trava zap, todo mundo bagulho é japonês. Manda mais forte. Esse cara tá mandando várias travas zap. Você não sabe mandar um trava zap que presta, velho? Tem que mandar um trava zap que realmente trave meu celular. Tá muito bruxo, né? Meu celular tá peitando suavemente. Se preparado. Tô preparado, mano. Infelizmente, trava dele é bruxo. Não funcionou suficientemente bem aqui. Travou meu zap. Nossa, olha só. Travaram meu zap. Tão tanto de áudio do zap dessa menina aqui. Calma aí. Tô, 85 áudio dos arpes, mano. Lá em Lucas, capítulo 7, onde fala sobre a história de uma mulher. E quando Jesus tava na casa de um fariseu, ela foi até a casa. Num ato de extrema ousadia, ela lavou os pés de Jesus com coentro. Olhou os pés de Jesus com coentro? É um especialista extremamente valioso na época. Coentro? Era valioso? Aquela atitude gerou um escândalo, sabe? É, o pessoal ficou escandaloso com coentro, mano. Não pode usar coentro agora, proibido. Aí Jesus disse, disse pra Simão, não me deste óculos. Não me deste óculos? Caramba, nessa época Jesus queria óculos? Era isso então, né? Quem explicou também? Como é que o cara ia saber que Jesus queria óculos? É fogo também. Esse pessoal não... Fala direito, né? Não enchei a cabeça com óleo, mas é que eu enchei os meus pés com coentro. Ah, aqui eu enchei os pés dele com coentro. Entendi. Mano, vamos mandar aquela figurinha que o cara mandou pra ela. Eita, glória. Com Jesus é bem assim. Duas horas da manhã tem gente me ligando, mas como é que pode isso? Tem um cara que já me ligou 85 vezes aqui. Bom dia, mano. Mentira. Mentira. Não era pra você estar dormindo, não. Duas e treze da manhã. Que que é isso? Mãe. Você tá bem? Nossa, eu vou surtar. Não, mentira. Meu Deus, mãe. 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 Não, 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 não. Se for mentira mesmo, se for coisa da sua cabeça, você tá doida já. É duas horas da manhã? Mãe. Essa mãe tá doimindo? Coitada, sua mãe está chamando. Que isso? Bateu na mãe. Minha mãe tava com medo. Desculpa. Você tá sendo abduzida nesse momento, eu acho. Sua mãe é um ET, é isso? Deixa eu beber uma água que eu tô com medo. Caiu alguma coisa aí. Cuidado, cuidado. Caiu. Conseguiu beber água. Você aprendeu no tutorial de como beber água lá? Ah, aprendi. Boa. Eu vou ver de novo. É, precisa renovar. É, derrubando o copo aí. E não é assim que bebe água não, viu? Deu um tapa na sua mãe e foi embora. O que aconteceu? Eu tô acertando muito. Qualquer coisa a ligação pode cair porque tão mandando uns travas arpa aqui. Tão te travando. Você acredita? Os caras estão tentando me travar. Meu Deus. É a tropa do rato, né? O pessoal não deixa passar uma. Eu ainda tô raciocinando. Graças a Deus. Deus é mais. Você tá bem? Eu tô bem feliz. Você tem mais água? Eu tô percebendo. Ô mãe, é um famoso, meu. Pelo amor de Deus. Mãe. Deixa sua mãe mimir, por favor. Mãe, eu vou deixar você dormir, desculpa. Amanhã você fala pra ela. Falei com o Felipe Neto amanhã. Eu achei que era só meme. Mas é meme. Eu sou o Robson, na verdade. Carinho na sua mãe lá, depois você dá um soco nela. Eu consegui ouvir aqui. Pega o copo do chão que você derrubou também. Fala, meu bom. Vai ser dando altos travas aí. Não, tô recebendo trava zarpa. Trava os bagulho e tudo aqui. Tá difícil. Eu tenho de estravar agora. Tem de trava zarpa? Passa os trava zarpa aí pra mim, mano. Eu vou passar aqui porque eu tenho que pegar aqui em verde. Passa o travas zap também. Passa o travas zap também. Consigo te travar, velho. Escreve o travas zap. Escreve o travas zap pra eu te travar. Meu Deus. Eu gosto daqueles modificados, tá ligado? Seu WhatsApp é modificado? Como que você modificou ele? Será que o Zuckerberg não vai ficar irritado não com você? Eita porra. É verdade. É, velho. Tô acordando com isso aí, mano. Falei que você queria falar pra mim, mano. Que você ligou 85 bilhões de vezes. Geraldo tá pedindo foto do pé aí, mano. Mas eu não posso mandar foto do pé. É 100 milhões de reais. Ah, se é verdade, eu vi lá no vídeo. Exatamente. Então o pessoal tem que pagar isso aí. O máximo que eu posso mandar é a foto do cotovelo. É, a foto do cotovelo aí aceitava, né? Vou te mandar aqui então, peraí, quer ver? A foto do... Aqui ó, a foto do cotovelo pra você. Exclusive, hein? Tá aí a foto do cotovelo, mano. Espero que você tenha gostado. Mas não tem medo dessa foto do azar, não? Cata a pimbla. Um pouquinho, mas eu confio em você, né? Bom dia. Oi, oi, oi. Você tá bem? Ah, não conheci você. Eu tava indo a mimir, mas aí eu falei, ah, vou atender o pessoal ainda aqui antes de a mimir. Eu não tinha ligado antes, porque eu tava conversando com o meu namorado. Só agora ele foi dormir, aí eu pude ligar pra você. Noia, que que é isso? Não, não, não. Falou pro namorado que ia dormir, aí falou que podia ligar pra mim depois que ele foi dormir. Que que é isso? Não, 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 não. Ele foi dormir, aí que eu podia ligar pra vocês, né? Nossa, esperou o namorado dormir pra ligar pra mim. Que que é isso? Nossa, mano. E ele falou que era dormir, amor. Ah, isso acabou. Mas você não falou que você ia dormir pra ele também? Falou, ah, eu também vou dormir. Ai, meu Deus. Fala, não. Ele não sabe. Falei, não. Ele não sabe. Vamos ver se pode, viu? Esperando o namorado dormir. Cara, você tá bem acordado. Doze e meia da manhã. Você tá bem feliz mesmo. Eu dormi a tarde toda. Tô mais trabalhando. Tô toda semana de folga. Cestou, né? Caramba. E a cestou família. Cestou família. Mandou um cestou lá no grupo da família hoje? Eu saí do grupo da família. Caramba, por que que você saiu? Mandou o namorado dormir, sai do grupo da família. O que aconteceu? Tô revoltada, tá bom? Não mandaram o cestou pra você e você saiu de lá. Jovem revoltada. Baby Monster também. Baby Monster semana passada. Posta no status? Postei, postei. Porque se você não posta no status, o Monster não abre, né? Tem que ser obrigatoriamente postado. É verdade. Tomei o Monster no filtro. No filtro? Do Insta? Filtro do Insta? Tem 10 litros de Monster. Você bebeu 10 litros de Monster? Foi. Filtro de barro. Caramba, filtro de barro de Monster. Sim, sim. Família, família. Caramba, família. Que isso? Manda um oi pro seu namorado lá falar boa noite pra ele. Tô me mandando travar Zarp. Travou. Acabou de travar aqui. Eu não vou ter ela aqui, ó. Travaram meus Zarp. Tá escrito assim no meu celular, ó. Interface do sistema não está respondendo. Travaram meus Zarp mesmo na conversa. Por que você vazou seus Zarp? Perdi a aposta, mano. Eu sou uma pessoa de palavra, entendeu? Certo, youtuber tem que se fuder mesmo. Nossa, beleza. Então é assim, né? Manda o namorado dormir, sair do grupo da família e... Mano, ele tá bom se fuder. É fogo à vida, né? Meu nome é Alice. Manda um salve. Do nada? Tá conversando, meu nome é Alice. Manda um salve. Manda um salve agora, imediatamente. Ó o Zarp travado. Vou mandar meu namorado assistir esse vídeo. Boa, boa. O dia chegou aqui, ó. Travaram meus Zarp. Travaram meu celular, na verdade. Olha o que acontece. Não acontece nada no meu celular, tá vendo? Não consigo entrar no Zarp. Eu não consigo entrar no Zarp. Confiei em vocês, mano. Passei meu número aí, porque eu achava que vocês nunca iam travar meus Zarp. Mas, infelizmente, a gente tem que se desconfiar um pouco às vezes também, né? Interface não respondendo do Zarp. Vou abrir o Zarp. Ih, olha lá, olha lá. Morreu. Morreu o Zarp. O WhatsApp apresenta falhas. Tá tudo cagado agora. Eu fiquei com dó. Eu vi que você mandou 70 mensagens lá. Não consegui atender, porque travaram meus Zarp. Você acredita? Acredito, eu também faria. Beleza, então. Não é, bem, desligar. O que você tá fazendo a acordada? Espero não me ligar. É, é, não é, velho. Você quer mandar uma mensagem, alguma coisa assim? Ah, eu não sei. Não tem ninguém que eu conheço que te acompanha. Não, meu celular foi travado. Eu consegui falar com você, mas tá travado. Mas quer que desligue? É, você vai ter que desligar, eu acho. Aqui tá travado. Cara, aí é com uma foto de um cachorro com coração, mano. Olha isso, mano. Você vê essa foto aqui, fala assim, da paz. O homem da paz. E o homem de satanás aí travando os Zarp dos outros. Esse cachorro aqui, ó. Não confia em cachorro com coração, beleza? Ele trava as Zarp. Caramba, o cara não para de travar meus Zarp, velho. O cara não para de travar meus Zarp, velho. Toma foto do meu pé. Pelezinho. Aspo o pé. Caramba, foto do pelezinho. Que isso? Só não manda foto do meu pé, porque meu pé vale 10 milhões. Caramba, olha o filho da puta, velho. Tô mesmo, escravo. Caralho, filho da puta. Mano, eu te chamo pra que porra. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. O cara começa a me xingar e depois fala que me ama. Mas isso aí é casa de bipolaridade, velho. Isso aí não tem que ver, velho. Isso aí a gente tem que ver, mano. Mano, é muita mensagem chegando pra você? Não, velho. Tá louco, mano? Que é muita mensagem. É de vergonha. O cara tá louco. Várias mensagens que estão me mandando um trava-Zarp. Onde já se viu isso, hein? Poxa vida, mas eu sou dolarzinho sendo travado. Onde eu ia imaginar? Onde eu ia imaginar que ia ser travado? Nossa, nem chegou na minha cabeça. Muito obrigado pela falta do pé. Gostei do pezinho. Fiquei muito emocionado. Se você não responder, é menina. Ah, então eu não vou responder. Cara, eu tô louco. Baixou o antitrava. Eu sou raiz. Não uso antitrava. Uso o meu ódio. Resou. Mano, 660 mensagens essa pessoa. Que isso? O bóculo subindo, o bóculo subindo. O que é que eu penso isso é assim? Puxa vida, velho. Bença, bença, bença. Bença, bença. 385 bença. Vamos mandar também. Bença. Bença. Cadê bença? E oi, mano? É você? Já peguei uns três números. Até liguei pra pazzaria. Pediu pizza pra nós? É isso que é que importa, né? Tem que pedir pizza pra nós. Boa noite. Vai querer qual? Mussarela. Mussarela. Só tem... Mussarela. Sim. Beleza. Vou te mandar uma de... Calabresa. Com... Mentira. Otafuck. Verdade. A pessoa que fala que é mentira, a gente tem que jogar logo que é verdade na cara da pessoa. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade mesmo. Quando alguém mentir pra você, é só você falar assim. Sim, é verdade. A pessoa vai acreditar na hora. O filho me mandou uma figurinha. Bença, bença. Deixa eu mandar outra figurinha pra ele aqui também, ó. Eita, glória. O Jesus é bem assim. Aí o cara já fica... Nossa. Caralho, hein? Tu é gostoso? O que é isso? Foda essas mulher interesseira. Só quer saber do que tá aqui embaixo. O que tá aí embaixo? É o Prey 2 desbloqueado. Boa noite. Boa noite. É aqui da pizzaria, mano. Quer pedir uma pizza? Quero, mano. O que você quer? Quero uma... Quatro queijos, né? Não tem, mano. Putz, que sabor que tem? Quatro queijos. Tem cara de quatro queijos, cara. É mó queijo. Qual que você quer, então? E... Beleza, vamos mandar mais de quatro queijos, então, mano. Pode ser, mano. Tá com sono, mano? Tá com uma vozinha de sono, você não tava mimir, não? Ô, 12h40 da manhã. Você me ligando, 12h40 da manhã, se eu tivesse a mimir. E aí, velho? E aí? Ah, mas aí eu fiquei online porque você me ligou. Acontece que eu te liguei porque deu vontade, né? Tô tendo conversar com ele. Cestou, né, mano? Cestou, cara. Cestou, família. Que isso, mano? Vai fumar um Narguinis. Ah, não. O Narguinis me traz memórias de guerra, mano. Eu fico triste com o Narguinis. Por que? Você não curte? Nossa, mano. Eu tenho rinite, mano. Eu não consigo nem chegar perto desse negócio. Eu passo mal. Se alguém quiser me matar, o cara não precisa nem usar arma. Ele traz o Narguinis do meu lado. Eu morro. Eu enjoo, né? Eu enjoo, né? Eu enjoo, velho. Eu enjoo, velho. Senão eu não abençoa de verdade. Vou ter que concordar, velho. Senão eu mando a mãozinha, né? Deus fica pistola e expulsa do céu, velho. Eu pintei meu cabelo de rosa. Ficou bonito? Ah, quer ver? Não, Paulo, você foi rica. Brincadeira. Todo dia é isso. Não consigo, velho. Todo dia é essa merda, mano. Caramba, olha o caramba. Nossa, esse bigodinho é estilo, mano. Caramba, estilo. Osasso, bigodinho. Tô da hora, cabelinho. Tá meio, sei lá, salmão. Salmão? Opa, salmão. Boa noite, Felipe. Nem, meu amigo. Caramba, velho. Sim, sou o Kenny Reeves Akatsuki. Deixa eu ver. Kenny Reeves Akatsuki. Nossa, sou o Kenny Reeves Akatsuki me ligando. Bora, seu amigo. Bora, mano. Você é o Crash. É o Crash Bandicoot, velho? Olha lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, família. Bom dia, família. Pô, eu tô um pouquinho aqui em choque aqui ainda. Por que você tá em choque, mano? Cara, eu te conheço há um tempinho e tô na sala. Você me conhece? E o quê? Eu conheço assim por uns vídeos, né, pô? Ah, caramba, velho. Fiquei assustado. Até olhei pra trás aqui, mano. Você acredita? Não, pô, tem... Eu tô te vigiando aí também, pô. Onde você tá? Vai aí na janela aí. Pera aí na janela aí. Pera aí na janela aí. Ah, caramba, é você ali? Nossa, vai, vem. Caramba, aqui você tá me ligando, então. Vem aqui, não. Esse cara não é o ponto. Eu tô velho, eu resolvi ligar. Pô, tu vazou teu número mesmo. Como é que vai ser isso aí? Não, não vazei, não, mano. Não, não vazei. Não, pessoal, pessoal. Salva, pessoal. Cara, tu consegue salvar meus dias, senhor. Vamos muito top B, muito top B. Calma que é só, você. Eu não tenho nem espaço na nuvem aqui, nem lugar pra salvar, mano. Mano, infelizmente, travaram meus Zarp demais. Isso magoou meu coração. Agora meu celular vai explodir. Espero que você tenha gostado e se divertido aí de travar meus Zarp, velho. Travando novamente meus Zarp. Agora, infelizmente, eu vou ter que explodir esse número aqui porque meus Zarp precisam parar de ser travado, mano. Boa noite, família. Não esquece de se inscrever aí no canal aí. Deixar os bagulho tudo aí que tem que deixar. E agora eu vou atender o Shrek que tá me ligando aqui. Ô, Shrek. Bom dia, mano. E aí, como é que tu tá? Tô bem, velho. Eu não tô muito bem, não, velho. Por que você não tá bem, mano? Tá de comer o miojo. Faz o miojão aí. Três minutos? Mas esse é o problema. Não tem miojo. Tá, então... Cria o miojo você, mano. Três minutos.